Olá pessoal, queria compartilhar com vocês um sonho que eu tive em janeiro desse ano uma destruição que acontecia nesse sonho começando nos Estados Unidos e depois vindo para o Brasil e foi um sonho que para mim foi muito forte porque eu tive uma confirmação sobrenatural fora do sonho que é uma coisa que nunca tinha acontecido comigo antes eu já tive vários sonhos, muitos sonhos, mas isso nunca tinha acontecido antes e esse sonho começa assim, eu estou nos Estados Unidos, eu nunca fui nos Estados Unidos nessa época eu não estava nem pensando nisso e eu estou andando assim sozinho pela rua, estou nervoso eu não sei por que razão e de repente eu olho para o céu, o céu está todo nublado mas está de dia ainda, está relativamente claro ainda e eu vejo uma trilha de nuvens e cada nuvem na forma de uma água viva e uma atrás da outra como que fazendo uma trilha no meio das nuvens, quando a água viva ela vai pulsando assim e andando e eu não sei por que razão, mas aquilo ali para mim pareceu a maior abominação eu não sei se pela imagem em si dá para ter essa ideia, mas aquilo ali eu vi que era uma abominação terrível e então eu fiquei mais espantado ainda pelo fato de que ninguém estava percebendo aquilo ali ninguém estava prestando atenção e eu lembro até que eu tentei falar com o cara falei olha lá, olha lá, apontando para o céu, tentando chamar a atenção do cara o cara ficou bravo, como se eu fosse um maluco, me mandou embora e então de repente eu já não estou nos Estados Unidos, mas eu estou em São Paulo essa cidade onde eu estava no começo parece que era Nova York, depois eu estou na cidade de São Paulo e lá também eu estou vendo isso, olhando para o céu e vendo essa abominação e tinha outras abominações também do lado das pessoas, que parecia uma espécie de alga marinha aquela planta que tem no fundo do mar, do tamanho de uma árvore, do tamanho de uma pessoa mais ou menos e era uma alga marinha preta e ela mexia e ela tinha uma aura, uma luz negra em torno dela eu não sei se aquilo ali representava demônios ou o que que era e aquilo ficava parado ali do lado sempre de uma pessoa e isso estava do lado de várias pessoas e as pessoas não estavam vendo e aquilo para eles era a coisa mais normal do mundo eu estou chateado com isso que ninguém está vendo, essas abominações por todo lado e aí depois eu venho para a minha cidade, Belo Horizonte, na terceira parte do sonho e quando eu chego aqui já tem uma destruição aqui, tá assim, no cair da noite e as pessoas estão na calçada, como que fazendo fogueiras, muitas pessoas na calçada que não eram mendigos e olhando a cidade assim no horizonte dava para ver que tinha várias casas assim pegando fogo como se tivesse acabado de passar uma destruição ali e as pessoas estivessem desalojadas aí chegou o dia e eu estava olhando para o céu e de repente aquela nuvem em forma de água viva não era uma trilha só mais, eram várias trilhas como se fosse aqueles raios de roda de bicicleta, tudo apontando para o mesmo ponto e então a partir desse ponto, de repente dali desceu um tornado, um tornado muito grande e era uma coisa assim que dava aquela sensação de que era uma coisa que não tinha jeito de escapar era um poder de destruição muito grande, aquele barulho muito forte carros voando e batendo e escombro de concreto voando para todo lado e aquela sensação de realmente que era uma coisa que não dava para escapar que estava se aproximando muito rápido e foi algo repentino e então tinha um cara passando de carro, eu estava em uma avenida quando isso aconteceu e aí eu gritei assim para o cara parar para eu tentar entrar dentro do carro o que foi estranho é que ao invés do cara meter o pé no celular e ir embora o cara simplesmente parou o carro um pouquinho à frente e desceu do carro e começou a botar a mão na cabeça andando para um lado e para o outro desesperado e eu acho que aquilo ali representa que o recurso humano ali no caso, o carro é algo que não tem jeito daquilo ali te livrar dessa destruição e aí eu olho para o outro lado dessa avenida onde eu estava e eu vejo ali no último segundo ali uma salvação quando esse tornado está aproximando que era uma estação de metrô, tem aquela escada assim que desce para a estação e aí eu corri para ir para o subterrâneo ali tentando me proteger corri e desci a escada no que eu entrei na estação, parei na plataforma imediatamente o metrô parou na minha frente e quando ele parou a porta abriu imediatamente eu entrei a porta já foi se fechando atrás de mim e o metrô já foi saindo e tinha várias pessoas ali dentro daquele vagão do metrô e essas pessoas estavam muito calmas, elas estavam com uma expressão assim parecia que a pessoa estava até dormindo e tinha bastante gente ali sentado em pé e aí eu senti um pouco de alívio naquele momento porque eu pensei aqui embaixo o tornado não vai me pegar tomara que esse metrô não comece a subir para a superfície e exatamente isso que começou a acontecer o metrô começou a subir até chegar na superfície da rua e dali eu ainda consegui ver as pessoas lá fora e dali da superfície para cima continuou subindo e aí de repente não era mais o vagão de metrô ali já era uma escada rolante bem larga, dupla os dois lados indo para cima e tinha muitas pessoas naquela escada rolante subindo uma pessoa que estava ali do meu lado era a minha avó que é uma das poucas pessoas na minha família que tem fé em Jesus os outros a maioria não querem saber e ela estava ali do meu lado eu reconheci uma outra pessoa e então essa escada continuou subindo e aí de repente chegou em um determinado lugar era uma cidade e eu já estava sozinho ali e era uma cidade, como que é uma cidade antiga uma cidade histórica eu fiquei tentando reconhecer que lugar era aquele e de repente parece que meu olho se abriu e eu entendi onde eu estava e eu tive a impressão de como que o chão tivesse ficado branco de repente e então eu senti uma alegria tão forte mas tão forte e me passou um pensamento pela cabeça tudo aconteceu para eu chegar até aqui tipo tudo durante a minha vida inteira aconteceu para que eu pudesse estar aqui talvez seja isso quando a Bíblia diz que nós somos escolhidos talvez seja isso que a Bíblia quer dizer que todas as coisas ao longo da sua vida vão operando como se Deus estivesse ali todo o tempo te encaminhando para você chegar ali, naquele lugar ali e essa alegria foi tão forte sabe, foi aquela paz, aquela alegria aquele amor de Deus tão forte que eu simplesmente não consegui ficar de pé eu fiquei de joelho no chão eu pus a mão no chão e eu só consegui chorar e essa alegria como que ela tivesse me desmontado por dentro desmontado o meu ego, sabe tudo que é raiva sofrimento todas essas coisas que tem aqui no mundo ali não tinha isso tudo isso foi eliminado e eu como eu não tive palavras para expressar essa alegria eu só consegui chorar então eu acordo desse sonho ainda dentro do sonho e aí eu pensei eu preciso avisar uma pessoa que vai ser tudo destruída e não tem jeito de escapar dessa destruição mas eu sei aonde escapar que é aquela estação ali então eu fui atrás dessa pessoa que é um familiar meu e eu comecei a falar assim não, olha o que vai acontecer agora eu comecei a contar as coisas que eu vi no sonho fazer previsões vai acontecer tal coisa vai acontecer tal coisa vai acontecer tal coisa vai acontecer para ver se essa pessoa acreditava e a resposta dessa pessoa foi muito assim taxativa não, não e não a pessoa realmente não quis saber e aquilo ali foi uma tristeza muito grande e eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer agora nessa reta final talvez a gente tenha que deixar algumas pessoas e isso vai ser duro mas é uma coisa que tem que ser feita claro que não é também para perder a esperança aqueles que não creem a gente deve orar por eles mas se tiver que fazer uma escolha nós temos que escolher a salvação e não ficar apegados a pessoas e foi essa lição foi essa lição que eu tive nessa parte do sonho porque eu tentei convencer o máximo essa pessoa e a resposta dela no sonho foi não não e não e eu senti aquela tristeza porque eu sabia eu sabia que aquela pessoa estava ficando ali para morrer e aí eu pensei assim quer saber eu vou ficar aqui eu vou morrer junto com essa pessoa aí logo em seguida eu pensei não eu não vou fazer isso eu vou amar a Deus sobre todas as coisas e aí eu dei as costas e eu saí e então eu saio dali eu entro num carro eu entro num carro com outras pessoas e logo ali aí a destruição realmente começa conforme foi visto no sonho dentro do sonho e então o que aconteceu eu acordei e aí que foi a parte mais extraordinária das experiências primeiro foi quando eu cheguei nessa cidade e eu senti essa perfeição essa alegria muito forte e a outra parte que foi extraordinária dessa experiência foi eu já tinha acordado de verdade tá e não é outro sonho dentro do sonho dentro do sonho eu acordei mesmo no meu quarto estava amanhecendo tivesse cinco e pouca da manhã olhei pela janela o sol estava nascendo e eu estava um pouco ainda em choque por causa daquele sonho e aí o que que acontece começa a passar essa energia no meu corpo que eu não sei explicar o que que era que parece uma eletricidade mas não é uma eletricidade é um poder muito grande e é como se tivesse começado assim dez volts depois cem volts depois mil volts e o barulho que foi aumentando no meu ouvido até ficar quase que ensurdecedor esse barulho ao mesmo tempo que essa energia aumentando esse barulho aumentando até que eu fiquei com medo daquilo ali me matar não que fosse algo mal uma ameaça não era uma coisa boa mas era um poder tão forte que eu fiquei com medo daquilo ali me matar e aí quando eu fiquei com medo aquilo ali começou a diminuir o barulho junto com essa com esse poder que tava passando no meu corpo e aí veio uma segunda vez e começou a aumentar como se fosse dez volts e vai aumentando cem volts vai aumentando mil volts até que eu fiquei cheio de medo daquilo ali como se aquilo ali fosse fazer o meu corpo evaporar sabe tão estrondoso que era aquele poder junto com aquele barulho eu acho que essa confirmação fora do sonho veio porque eu sempre sou cético em relação a sonho eu falo assim ah como que eu vou saber se isso é de Deus mesmo pode ser uma coisa do meu consciente mas dessa vez eu simplesmente não tive como duvidar porque isso nunca aconteceu antes veio essa força que eu não sei que era se era o Espírito Santo ou se era um anjo confirmando que o sonho é de Deus e isso foi foi em janeiro agora setembro só agora que eu tô gravando isso e isso foi antes de tudo dessa maluquice toda começar a acontecer no mundo aí tem um monte de coisa estranha acontecendo várias coisas e é interessante porque antes desse sonho eu não acreditava que existia arrebatamento muitas pessoas tão tendo sonho também no mundo inteiro todos os idiomas e as pessoas começaram a ter esse sonho no fim no segundo semestre de 2019 então não é porque as pessoas tão tendo sonhos porque elas tão impressionadas com o que tá acontecendo agora porque começou exatamente no semestre anterior a tudo isso acontecer essa avalanche de sonhos em todas as culturas em todos os idiomas e muitos sonhos da volta de Jesus e muitos sonhos do arrebatamento então foi aí que eu comecei a acreditar no arrebatamento que eu não acreditava antes até eu ter esse sonho então é isso que eu queria compartilhar pessoal que realmente não tem muito tempo pela frente Jesus tá muito próximo de voltar a gente vê pelas coisas que estão acontecendo no mundo principalmente esse ano de 2020 agora os sinais e os sonhos que as pessoas tão tendo realmente não dá pra gente ficar apegado nas coisas dessa vida a gente tem que se arrepender acertar a nossa vida com Deus e realmente botar a nossa confiança nele porque tudo a destruição que já tá por vir nesse mundo que tá muito próxima o juízo que tá por vir não tem como escapar por recursos humanos tá é isso que eu queria compartilhar com vocês e espero que vocês possam tirar alguma coisa boa desse sonho até mais a palavra de Deus diz que se com sua boca você confessar Jesus como seu Senhor e em teu coração você crer que Deus o ressuscitou dos mortos você será salvo então faça essa oração comigo meu Deus e meu Pai eu quero que Jesus seja o meu Senhor e o meu Salvador eu entrego a minha vida e o meu coração eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos eu quero que ele venha na minha vida e no meu coração perdoe todos os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida obrigado meu Deus e meu Pai eu te louvo e te agradeço amém e te agradeço